olá youtube espectadores tudo bem com vocês eu me chamo patrícia prudente sejam todos bem-vindos ao canal a grega tudo bom gente eu acabei de chegar do cup graças a deus foi uma benção e agora vou fazer uma coisinha para comer e vai ser a primeira vez que eu vou experimentar que é um cup noodles aí eu vou mostrar pra vocês qual é o cup noodles que vai ser experimentado na noite de hoje olha só a gente se quer o cup noodles de frango teriyaki ou seja sabor frango com molho teriyaki é que é molho japonês e assim é que bonito na embalagem com o e aí fala pra colocar 220 ml de água seguir aquele procedimento de sempre né colocar água fervente esperar três minutinhos tampado para ficar pronto eu já estou aqui colocando água para ferver então então gente ele é assim ele é assim desse jeito parece que só que é cenoura não sei dizer o que é tem frango aqui tem temperos verdes também ele é bem desse jeito então eu vou colocar a água aqui e aí eu vou mostrar para vocês o resultado voalá então já ficou pronto aqui ó olha só gente gente que cheirinho bom hein agora vamos experimentar para ver se é gostoso ou não bom gente então vamos lá né eu vou tentar comer com racha vamos ver se eu consigo gente o cheiro é muito gostoso agora vamos ver se o rosto também é né eu vou provar mais uma vez só para ter certeza é difícil comer com isso viu gente tô aprendendo mas chega um dia eu chego lá então gente eu vou dizer a minha opinião sobre esse cup no dos aqui ele é gostoso na minha opinião gostei bastante tá ele é meio adocicado eu acho que o que dá esse adocicado aqui é um molho teriá que eu não conheço já vi no youtube e tudo mais mas eu não conheço então conheci através desse cup no dos aqui até agora dos cup no dos que eu já experimentei o que eu mais gostei para ser bem sincera foi o de frutos do mar que eu amo frutos do mar né o de queijo também o cheddar é muito gostoso esse aqui também eu gostei gente gostei sim contaria de novo com certeza para comer assim uma noite fria é bem gostoso olha só então é isso gente para uma primeira vez eu achei bem gostoso tá bom então é só uma coisa gente esse tipo de produto aqui ele contém bastante sódio então toma muito cuidado consuma com moderação isso aqui é para ser consumido bem de vez em quando mesmo de vez em quando nunca e olhe lá ainda tá bom gente então é isso aí se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreva no canal se ainda não forem inscritos compartilha com seus amigos e contatos que isso é muito importante ajudar muito na divulgação do vídeo e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos aqui do canal tudo bem gente então é eu tenho visto nos comentários né referente ao cup no dos frutos do mar é do cheddar também tem pessoas que gostaram de um gostaram de outro não gostaram de nenhum então realmente essas coisas assim são não vou dizer não são frescas né geralmente é colocado aqui é produtos desidratados alimentos a carne desidratada é vegetais desidratados e tem o sabor do tempero também mas é muito gostoso gente é muito bom mesmo é chega imitar é mas nada melhor do que o original mesmo tá bom gente então muito obrigada para você que assistiu até o final desse vídeo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau agora eu vou terminar de comer aqui né agora eu vou terminar de comer essa delícia tchau gente tchau 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 t